Música Estamos aqui na comunidade tradicional Ribeirinha, do bairro de Santo Antônio, onde nós temos aqui um crás. Estamos sinalizando esse mês de março com a festa das águas. Aqui em Penedo, a prefeitura tem se preocupado com o resgate cultural das comunidades tradicionais. E aqui não é diferente. Hoje nós iremos celebrar com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos dessa comunidade, o ser Ribeirinho. Trazendo para si essa tradição que é peculiar de nossa cidade. Música 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 Música